Qual o tamanho máximo de uma porta de correr? Bom, você já deve ter visto a nossa Maxi Slider, certo? Uma porta que pode chegar a 5 metros de altura. Apesar dessa possibilidade, existem alguns detalhes que você precisa saber. A altura da porta está relacionada também ao modelo do trilho escolhido. Para os trilhos de 8 cm de espessura, a porta deve chegar a 3 metros de altura, podendo pesar até 180 kg. No caso dos trilhos com 11 cm de espessura, a folha pode chegar até 5 metros de altura, com exceção do trilho D-Tec, que pode chegar até 3 metros e meio de altura. Nesta opção, o peso das portas pode variar entre 260 e 280 kg, dependendo da linha e modelo do trilho escolhido, tendo disponíveis as opções D-Tec, alumínio, elevador e embutido. Outra opção ainda é a linha Minimalista, que pode chegar a 5 metros de altura e pesar até 400 kg. Para projetos de medidas distintas, entre em contato com nossos técnicos para análise e para a elaboração de um planejamento exclusivo para a sua obra. Quer saber mais sobre a Viac do Brasil e os nossos produtos? Acesse nosso site e acompanhe as nossas redes sociais. Música Música